Um bate-papo com os amigos, amplo espaço interno, bebidas, lanches, adega, acessórios automotivos, a loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 1744. O Supermercado Poster dá um show de preços baixos. O Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro. Investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. A Cressol. Compromisso com a Cressol. A Cressol. Compromisso com a Cressol. Música Olá, boa noite. E, a partir de agora, você fica com mais uma edição do Boa Noite Cidade. as manchetes dessa noite. Prefeito de Caseiros fala da situação do município nesse período de pandemia. Covid-19, hoje temos 200 milhões de especialistas, descontrai médico. Érica Matana, a partir do momento em que nos envolvemos com concursos, precisamos gerar uma moeda de troca com as pessoas. Augusto Carneiro, foi muito gratificante ganhar o concurso de Mr. Lagoense. Áudio, aluno da escola Presidente Kennedy vir à celebridade. Dia 20 de maio é comemorado o dia do pedagogo. O segmento de comentário com Cristiano Lacerda, também as atualizações do Covid-19 em nossa cidade e região e as informações na área policial com o Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você confere a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quarta-feira está no ar. Prefeito de Caseiros, Léo Tessaro, esteve participando do programa Bom Dia Cidade desta quarta-feira na Rádio Lagoa FM. Fez um breve apanhado sobre a situação do município nesse período de pandemia do coronavírus. Discorreu sobre as ações que estão sendo tomadas. E correto demais. Nós temos cinco casos. Desses cinco, graças a Deus, tem quatro que já estão curados. Quatro curados? Quatro curados. Resta somente um. Somente um que ainda está com o vírus, que está isolado, né? Tanto ele como toda a família. Então, isso... O bom disso, prefeito, é que não houve necessidade de internação hospitalar. Correto, é outra... Outro fator positivo. Correto, que também nos anima por causa que, tu veja bem, de cinco, nenhum precisou ser internado. E nesses cinco, tinha uma pessoa de idade de setenta e cinco anos, também, com vários problemas. Então, eu acredito que a nossa equipe médica tem feito um bom trabalho. Também o nosso povo, eu falei numa outra fala aí, que é um povo sadio. Então, isso nos anima aí. São um conjunto de trabalho que foi feito, principalmente via saúde, aí que vem dando esses resultados. Também, Ademar, eu acredito que caseiros, surgiu os primeiros casos aqui nessa microregião, também porque foi feito um trabalho muito bem feito, que qualquer gripe que as pessoas tinham, ele chegava até o ponto de saúde, e os profissionais faziam o trabalho direitinho, né? Consultando e também vendo, tomando as precações, que nem pedia o Ministério da Saúde, né? Então, isso foi o fator que tudo ajudou para que esses casos aí passassem tranquilos, né? Hoje já estão curados, graças a Deus, e não ter dado um dano maior para a sociedade. Verdade. Quantas pessoas em monitoramento? Monitoramento, hoje, nós temos só cinco, que é essa família aí que tem. E já foi feito, monitorado, trinta. Sim. Então, a gente já tem um trabalho bem feito. Porque alterna bastante, varia bastante o número. É correto, porque quando aparece um, daí tem que monitorar toda a família, né? Exatamente, os contatos, tudo. Isso, e a maioria são famílias grandes, né? Que tem, município pequeno, são bastante famílias grandes, que ainda estão juntos. Então, o cuidado é maior, o trabalho é maior. Mas dá para dizer que está tudo sob controle. Até a gente está um pouco contente, tomara que continue. Porque a gente teve já quatro casos direto ali. Ali até apavorou bastante, né? Até a nossa equipe, aí a gente sentou várias vezes com a equipe médica, para ver o que é que nossas precações máximas que a gente deveria tomar, para que não acontecesse uma epidemia em caseiros. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, aí a gente está fazendo um trabalho excelente, aí, entre todas as secretarias, toda a comunidade. Verdade. O comércio é muito parceiro conosco, aí, está trabalhando bem dentro das regras, aí, usando as máscaras, o álcool gel, o distanciamento entre as pessoas. Houve necessidade de tornar obrigatório o uso de máscara? Sim, sim. Primeiro, a gente fez um trabalho, aí, conscientizando todas as pessoas, aí, trabalhamos uma semana, dizendo a importância que era para a saúde, usar todo o pessoal usar máscara, e depois a gente fez um decreto mais para complementar esse trabalho, aí, para que todo mundo seguisse. E, graças a Deus, a comunidade entendeu, entendeu que já não existe outro remédio para nós impedir esse corona, e está certo, né? A gente anda lá por caseiros, não vê praticamente ninguém sem a máscara, dá para dizer que está 100%, todo mundo consciente, usando direitinho, se cuidando, então, isso é muito bom para a comunidade. Desde que ecodiu a pandemia do coronavírus, o que tem se verificado através de todos os meios de comunicação, é um verdadeiro bombardeio de informações e análises. Isso ocorre diariamente. Médico José David Cartabio participou do programa Bom Dia Cidade para falar sobre o assunto. Em dado momento, descontraiu. Hoje, temos 200 milhões de especialistas. Lembro que teve vários questionamentos, que a gente não sabia muita coisa. Exatamente. Continuamos não sabendo, só sabemos que é uma doença grave, uma doença que nós temos que se cuidar. Nós, por incrível que pareça, o nosso estado está, em nossa região, aqui está se comportando muito bem em relação aos outros centros, de outros locais do país. Então, nós estamos aqui passando por essa nova doença, como se falou de antes, até de uma maneira boa, até de uma maneira mais tranquila. Exato. Esse é o lado bom. Doutor José David, de tudo o que o senhor ouviu, de tudo o que o senhor leu, que juízo formou sobre essa doença, ser que formou um juízo com relação a essa pandemia? É difícil de ter um juízo, só que nós estamos aprendendo ainda com ela. Verdade. Cada país que ela acontece, cada região que ela acontece, ela provoca alguma história. Quem não respeita muito essa doença, não relativiza os efeitos dela, ela vai cobrar forte. Nós vamos ter essa noção... Foi o que aconteceu, no primeiro momento, na Itália. Na Itália, na Inglaterra, próprios Estados Unidos. Nós, agora aqui, tanto São Paulo, como Rio de Janeiro, como as cidades do Norte e Nordeste, eles relativizaram, fizeram um pouquinho de política e foram um pouco populistas, e agora vão pagar um preço caro ainda. E isso reflete em toda a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul não é isolado do país lá. Isso vai repercutir em um impacto econômico grande para a nossa sociedade. Eu participei de uma webinar na terça-feira com o pessoal do Rio de Janeiro, só como ouvinte. Ah, sim. Sobre esse tema, sobre esse assunto. Esse tema, sobre temas econômicos. Tinha médico, tinha outras profissões, profissionais lá. E, pelo lado bom da pandemia, é que nós, várias coisas que a economia estava em, ela vai ser adiantada em 10 anos, né? Coisas que só iam fazer em 2028, 2030, elas anteciparam esses acontecimentos para 2020. Bateu no queixo a água e nós estamos se movimentando. Nós estamos fazendo uma nova economia. Tem lados ruins, mas nós vamos ter que se adaptar a esse novo normal. mas estamos aqui no Estado e aqui na nossa região, no nosso município, nós estamos ainda relativamente muito bem. Érica Matana, que atua como modelo e também mantém uma página onde ensina sobre maquiagem e rede social, participou do programa Roda de Conversa, onde falou da maneira como interagem com o seu público e seus apoiadores. Isso mesmo, porque a partir do momento que você começa a se envolver com concursos, com fotografias, com tudo isso, você precisa contar com apoio, com a ajuda das pessoas. E as pessoas sempre te pedem algo em troca, seja divulgação ou seja, enfim, trabalho para eles, né? E eu acho isso muito importante, porque hoje em dia as redes sociais estão aí, o Instagram bombando, e, bom, é um trabalho, né? Com certeza. E você tem utilizado, então, o teu canal para poder também mostrar um pouquinho do teu trabalho na maquiagem, né? Apesar de você ser quase uma pedagoga, né? Isso também. Eu tenho... vive mundos totalmente diferentes, né? Mas os dois são duas grandes paixões para mim. E eu tenho aprendido muito e cada videozinho de maquiagem que eu faço, eu aprendo também as pessoas que comentam nos meus vídeos também me dão críticas, me dão sugestões do que eu posso melhorar. E isso é muito bom, né? Porque ajuda no crescimento da gente. Com certeza. E quais seriam essas dicas, essas críticas? Algumas delas? Olha, algumas são construtivas, né? De... Ah, você pode deixar o lábio maior, você pode caprichar um pouquinho mais no contorno, a base está muito escura. Outras são destrutivas. E às vezes a gente fica realmente bem mal com isso, mas a gente entende que no momento em que você está exposto, que você se sugere a ser uma pessoa pública, isso vai acontecer. Vai acontecer. Augusto Carneiro, eleito Mr. Man Lagoa Vermelha em 2019, fala de sua trajetória, já que descobriu o mundo das passarelas desde cedo, onde ressalta o que decide a coroação é a preparação em todos os quesitos avaliados, não somente a beleza. Ano passado, que você começou, que você foi o ganhador do concurso, você já tinha uma história antes? Como é que fez você entrar nesse mundo? Sim, eu já tenho uma história. Lá, quando eu era criancinha, eu tinha uma tia que participava de concursos, a minha tia Jurema, ela deve estar assistindo agora, quero mandar um beijo para ela. e ela conquistou muitos títulos, e eu tive muitas primas também que participaram do Mais Bela Comunitária, e acabaram conquistando o título. Então, eu sempre me vi envolvido nessas questões, só que por trás, né? Nunca participando, porque não tinha oportunidade. Até que um dia surgiu o convite pela Márcia, e aí eu resolvi participar, que foi o ano passado, que eu participei com o Luiz, e aí, nesse evento, que foi quando a Tainara conquistou o título dela, e eu conquistei o meu também, foi no mesmo, a gente estudou junto, inclusive, a gente teve uma parceria ali, nós estudamos juntos todas as questões, tipo, de oratória, a gente trocou algumas dicas de passarela, coisas que eu entendi, assim, e foi muito gratificante conquistar junto com ela. Até porque eu tenho parentesco aí no meio, né? Fiquei sabendo. Isso, nós somos parentes, nós somos frios, e foi muito gratificante, mas eu sempre estive envolvido nessas questões, tipo, de concurso de beleza, sempre ajudando a minha comunidade, que foi onde realmente surgiu, né? todo o meu envolvimento nesse mundo. E realmente você notou uma diferença no momento que você estava participando desse concurso em Lagoa Vermelha, diferente do que você já tinha visto antes? Sim. É diferente tu estar, né, ali de observador e você passar a atuante, né? Sim, é muito diferente o nervosismo, né? Porque quando tu tá torcendo pra alguém, tu tem o mesmo nervosismo por trás, mas quando é tu, multiplica, é uma sensação muito boa, e eu vejo toda a graça estar nesse nervosismo, no calor do momento, sabe? Então, sim, eu sinto uma diferença, mas é uma diferença agradável, tipo, não consigo explicar a sensação que tu senta na hora, mas é muito gratificante quando acaba, quando tu tem uma sensação de que tu fez o teu melhor, e pra mim o melhor é a participação mesmo, tipo... É uma experiência, né? É uma experiência, isso. E olha que notícia legal, um garotinho de apenas seis anos de idade, de nome João Vitor Pereira dos Santos, que estuda no primeiro ano do ensino fundamental da Escola Presidente Kennedy, aqui de Lagoa Vermelha, virou de uma hora pra outra uma celebridade. Fez um áudio e encaminhou a sua professora Benício de Ávila Matos, invadiu as redes sociais e repercutiu nacionalmente. Emissoras de TV e rádio iniciaram uma corrida no sentido de colher depoimentos. É um prazer pra nossa escola estarmos aqui falando sobre esse acontecimento que pra nós foi de suma importância, né? Porque você veja bem, é o trabalho silencioso de uma educadora alfabetizadora que ecoou e foi além fronteiras de uma sala de aula, né? Todo mundo nesse momento de pandemia, nesse momento que é um momento muito triste pra toda a sociedade. E esse áudio desse menino, ele veio assim como uma luz. Uma luz principalmente na esperança que, pra nós educadores, né? A importância que cada educador tem fazendo o seu papel. E um áudio que surpreendeu a todos, professora Laurecy. Sim, foi um áudio que surpreendeu a todos. Eu estava num momento até... Esse áudio fez nós mudarmos a maneira de conduzirmos o nosso trabalho nessa pandemia. Nós estávamos apenas com um grupo de WhatsApp, lives, as professoras estavam se virando. Aí eu estava viajando e a professora Benice me manda esse áudio. Nossa, quando eu escutei aquilo, foi como se eu levasse assim um... O impacto foi grande. Além de eu me emocionar, né? A gente percebia a simplicidade, sabe? Da criança quando falava. Eu pensei, mas não, peraí. Nós temos que fazer mais alguma coisa. Aí eu, na minha viagem lá, que não pude aproveitar, comecei a pensar e conversar comigo mesma, dialogar comigo mesma, o que nós poderíamos fazer. Naquele mesmo momento, criei um grupo de WhatsApp somente com as minhas professoras do Cate. E o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer. E daí nós pensamos numa caixa. Aí que surgiu o trabalho físico. Até então era só via WhatsApp. Aí, todas as quartas, das terças à tarde, elas organizam. Na quarta fica o dia todo lá frente à escola, não tem contato nenhum por causa do perigo da contaminação. E cada um pegou. Aí mudou, sabe? Então, as pessoas nem sabem da repercussão para a escola, sabe? Nesse momento não estão vendo isso, mas para a escola mudou bastante. Todos os holofotes viraram para a escola estadual Presidente Kennedy. Sim. E a nossa escola, eu tenho assim, ó, como uma família, na verdade. Nós priorizamos, assim, o aluno, o ser humano. Tanto é que eu, enquanto vice-diretor no momento, eu conheço todas as famílias. Posso dizer que não conheço algumas que são novos ainda, os alunos, né? Até, mas assim, a gente sabe a realidade, é um demório como vivem. Claro que, nesse momento, a gente vai ter que parar tudo quando retornarmos e fazer uma nova sondagem. Como é que estão nossos alunos hoje? São os mesmos de dois meses atrás? Claro que não, né? Então, aí, nós vamos ter que rever toda a nossa proposta pedagógica para ver como vai ser daqui para frente. Como vamos tratar esse aluno agora, a partir de agora. Que não é mais o mesmo aluno, claro. A senhora é vice-diretora, mas, na verdade, é quem está na linha de frente da Escola Estadual, o presidente Kennedy. Sim, isso é verdade, porque o meu diretor, e tanto quanto a outra vice, eles, na verdade, devido às... como que o que a gente fala? De risco, é? Eles têm que ficar um bastante... Grupo de risco. Isso, eles não podem estar à frente. Então, no momento, quem está respondendo pela escola, trabalhando bastante, questão, o pedagógico que continua as formações, eu tenho que repassar a questão dos trabalhos com os nossos alunos, é eu que fico lá cobrando, chateando as professoras, trabalho de entregar, sabe? Então, assim, eu tenho me esforçado bastante, porque a minha preocupação maior é aquele aluno que está lá na casa dele. E nem... eu vou te dizer assim, ó, mais especificamente aquele que não tem acesso às tecnologias, a um celular bom, a família grande, de repente, vários irmãos com o mesmo celular. Aí, devido a isso, que as caixas vieram nos auxiliar, né? E quando eu estava pensando novamente nos alunos de sexto ao terceiro ano, que também não têm acesso às tecnologias, às redes sociais, que eu ia criar a sacola das atividades, começou as férias, né? O governo decretou férias, e agora nós não estamos em férias e nem nada. Na verdade, esses nove dias, do dia 19 ao dia 29, serão recuperados posteriormente, né? Você sabe ler? Se sabe, com certeza, um dos responsáveis por esse processo de aprendizagem é um profissional da pedagogia. Sua primeira professora, o professor, que te ajudou nas primeiras letras, sílabas e frases, é uma pedagoga, um pedagogo. E hoje, dia 20 de maio, esses profissionais tão importantes para a nossa vida são homenageados. A nossa repórter, Silvana Grande, falou com o Elisandro Bassim, da cidade de Carazim. 20 de maio, dia do pedagogo. E nós vamos conversar com o Elisandro Bassim, ele que é formado pela Universidade de Passo Fundo e pós-graduando em Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. Elisandro tem 28 anos de idade, mas um vasto currículo. E eu gostaria de saber, Elisandro, conta um pouquinho a paixão da pedagogia e o que te fez entrar no curso. Seja bem-vindo à Lagoa TV. Obrigado, Silvana. Obrigado a todos os telespectadores que estão acompanhando a Lagoa TV. Realmente, ser pedagogo, o ser pedagogo, é uma profissão muito honrosa. E eu fico muito gratificado em ser esse profissional que está na batalha, à frente da educação aqui no Brasil. A pedagogia, ela entrou na minha vida desde criança. Minha mãe trabalhava em algumas escolas aqui do nosso município. E desde então, eu sempre tive esse contato com os professores. Mas nunca me imaginei sendo um professor. Até que, em certo momento da minha vida, onde eu estava no Rio de Janeiro, eu tive contato com algumas pessoas da favela da Rocinha, onde fui fazer um trabalho missionário voluntário. E depois disso, eu descobri dentro de mim esse poder da educação. E qual foi a maior dificuldade enfrentada no Rio de Janeiro que você pode comparar com a educação do Rio Grande do Sul, onde você atua atualmente? Eu acho que seria mais a questão da desigualdade social que eles enfrentam lá. Aqui no Rio Grande do Sul, nós ainda somos muito privilegiados pelo fato de nós termos várias escolas próximas, temos uma cultura muito enraizada que nos auxilia e ajuda um pouco na questão da educação. No Rio de Janeiro, você vê inúmeras pessoas das mais classes sociais diferentes e você vê com que a educação lá acaba não tendo um fluxo contínuo. Então, às vezes, você vê nas escolas alunos cursando o oitavo ano do ensino fundamental, o nono ano agora, com 16, 17 anos. Então, tem uma evasão muito grande no ensino no Rio de Janeiro. E outra coisa, Elisandro, que a gente sabe que a pedagogia tem também a coisa da empatia, né? Porque para você estar, principalmente dentro de uma sala de aula, você tem que ter a percepção, saber o que o outro pode estar sentindo e passando, porque nós sabemos que isso em qualquer lugar do mundo existe o abuso, a violência doméstica, e muitas crianças sofrem disso e o pedagogo tem um papel fundamental, às vezes, para reconhecer que isso está acontecendo na casa do seu aluno. Exatamente. Nós, enquanto pedagogos, professores, a gente tem uma sensibilidade a mais. Nós dizemos que a nossa escuta e o nosso olhar, ele é extremamente sensível em cima dos processos que cada criança vive individualmente. Então, nas atividades corriqueiras de sala de aula, a gente sempre procura apresentar algumas dinâmicas e trabalhos onde os alunos possam ter a autonomia de mostrar quem eles são e a gente também, de certa forma, acabar de forma psicológica trabalhando com eles todos os conceitos de sociedade. Então, nesse encontro de sala de aula, a gente acaba vendo realidades que, às vezes, é cruéis demais para eles que vivem e a gente também vê realidades totalmente diferentes dentro de uma sala de aula. Então, tem essa diferença muito grande. Teve casos, já que a gente pega de abusos, realmente, a gente pega famílias que eles não tratam bem os seus filhos, enfim, que acontecem N situações e a gente tem que estar preparado para saber resolver de uma forma não conflituosa, mas sim totalmente empática e sensível, porque ali está se formando um ser, um novo ser humano. Então, o professor tem esse papel de pegar a criança pela mão e seguir no ritmo dela e mostrar para ela um caminho novo, um caminho cheio de luz e de possibilidades. Eu acho que o professor realmente tem esse papel. E nós, enquanto pedagogos, a gente faz isso de uma forma muito carinhosa, porque a gente pega desde as crianças da educação infantil até o quinto ano do fundamental e a gente trabalha isso de uma forma muito lindamente na sala de aula. Qual seria a maior dificuldade enfrentada atualmente pelos pedagogos? A desvalorização da carreira docente, da carreira de magistério, porque hoje, infelizmente, na nossa sociedade, o professor é visto apenas como aquela pessoa que está lá na sala de aula, que vai cuidar. Algumas pessoas chamam de tios ou tias, então, infelizmente, nós ainda somos muito desvalorizados. Esperamos que, logo após passe essa pandemia, as pessoas consigam ver com outros olhos nós, professores, porque está sendo muito difícil. Alguns relatos de pais comentam sempre conosco de poder ficar com o seu filho 24 horas em casa, fazer as atividades que a escola acaba mandando. Então, que os pais, eles comecem a ver os professores com esse olhar que a gente possa, então, ser valorizado. Porque existe hoje inúmeras profissões, mas a única profissão que forma todas é o professor, e que começa lá embaixo, com nós, pedagogos. Que lindo! Parabéns, Lisandro, pelo teu dia. Você quer deixar alguma mensagem para os demais pedagogos que hoje comemoram essa data tão especial? Gostaria, gostaria. Os pedagogos e pedagogas, assim como eu, que eles possam se sentir abraçados de forma virtualmente, e que eles também possam sentir-se orgulhosos por escolher essa profissão. Eu digo que ser professor é o sinônimo de resistência. É resistência de você estar no campo de batalha, você estar ensinando, formando novos seres humanos. Então, nós devemos, sim, muito nos orgulhar desse dia, porque começa por nós, toda a educação. Você conseguir ensinar uma criança a se alfabetizar, a ler, a saber escrever o próprio nome, isso é incrível. Isso não tem, às vezes, um salário que pague, mas é um sentimento, uma emoção muito grande. E só nós conseguimos fazer isso. Então, parabéns a todos e a todas os pedagogos e pedagogas que estão assistindo hoje o Lagoa TV. Vamos para um breve intervalo, e na volta você confere o segmento de comentários hoje com Cristiano Lacerda. Também as atualizações do Covid-19 e as informações na área da segurança pública. A gente já volta. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-9025. Quando encontramos grandes desafios, é que descobrimos nossa força para evoluir. E, neste momento, é importante fazer o que é essencial para seu futuro. Investir. Mais do que nunca, é preciso estar junto a quem te dá segurança para planejar e realizar. Invista com a Cressol. Faça como milhares de brasileiros que cooperam unidos para alcançar seus objetivos. Cressol. Compromisso com quem coopera. E nós voltamos agora com o comentarista Cristiano Lacerda no segmento de comentários aqui do Telejornal. Muito boa tarde, meus amigos da Lagoa TV. Hoje, em especial, eu venho convidar para o programa Nosso Rio Grande logo mais à noite, às 21 horas. Vai ser uma reprise, mas uma reprise especial. Nós estamos meio enroladito, nas casas, lidando com as cordas. E não vamos poder apresentar o programa ao vivo hoje. Mas fica aquele convite todo especial, que hoje vai aparecer coisa boa e sempre valorizando, mandando um abraço para aqueles apoiadores Manente Móveis e Decoração, Fonseca Pesca e Cutelaria, Aperos Tradição, Aves Mania e Agropecuária Lagoa. Um baita abraço a todos os amigos que nos acompanham todas as semanas. Fiquem com Deus, que eu estou acompanhando aqui das casas. A partir das 21 horas, vou estar junto com vocês pelo canal Lagoa TV. Um abraço a todos. E você acompanha agora o plantão do Covid-19 aqui na Lagoa TV. Olá, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E começamos a nível de Estado. O governo do Estado do Rio Grande do Sul divulgou o novo boletim com 2.369 recuperados e um percentual de 62,4%. E o total, até o momento, desta matéria de confirmados, 3.798. Lembrando que esse boletim se atualiza com a decorrência dos casos. E também na nossa região, Passo Fundo intensifica ações de prevenção contra o coronavírus. Diariamente, a Prefeitura de Passo Fundo amplia as ações para conscientizar a população sobre o coronavírus e tentar reduzir a disseminação da doença. As equipes das Secretarias de Segurança e de Cidadania e Assistência Social têm percorrido os bairros da cidade. E nesta semana, realizam atividades em pontos estratégicos para levar informações e entregar equipamentos de proteção individual. ou seja, os famosos IPIs. E durante a manhã de ontem, dia 20, com apoio de instituições de segurança e profissionais da saúde, foi desenvolvida uma ação com barreiras na RS-324, nas proximidades do Trevo do Risse, onde foram mais de 100 veículos parados. Os ocupantes tiveram a temperatura aferida, com orientação sobre medidas preventivas e entrega de máscaras. E em nossa cidade, em Lagoa Vermelha, tem 12 casos confirmados, 6 casos curados, 6 isolados e 154 monitorados. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Covid-19 na nossa cidade, na nossa região e também a nível de Estado. Uma boa noite a todos. Os principais acontecimentos, os destaques na área da segurança pública, agora com o repórter Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite. A gente vem trazendo agora as informações relativas à área da segurança pública, os principais fatos que ocorreram nas últimas horas. Em Lagoa Vermelha, a gente pode destacar dois casos. Primeiro, foi atendido pelo corpo de bombeiros. Como você pode ver nas imagens, os bombeiros trabalharam mais de 3 horas para combater as chamas em uma vegetação rasteira, uma resteva de soja no bairro São José. Foram usados duas viaturas e mais de 3 mil litros de água. O segundo caso foi atendido pelo Policiamento Ambiental. As imagens que vocês estão acompanhando foram fornecidas através do Policiamento Ambiental de Lagoa Vermelha, que nesta semana, já a exemplo da passada, vem intensificando as fiscalizações no interior do município. Na Capela do Alecrim, foi constatado um crime ambiental, onde foi colocado fogo, como você pode ver nas imagens, foi constatado o uso irregular do fogo, o qual estava consumindo resíduos sólidos de vegetação exótica, pinos e eucaliptos, além de danos no meio ambiente em geral. O objetivo é limpar a área, possivelmente, para o uso da lavoura. Após ser constatado o crime, os policiais realizaram levantamento fotográfico e topográfico, sendo encaminhado relatório para o Poder Judiciário e também ao Ministério Público aqui de Lagoa Vermelha. Em outras cidades, como, por exemplo, o interior de Militerno e no centro de Itapejara, as últimas horas também foram de fiscalizações através dos policiais ambientais aqui de Lagoa Vermelha. Pela nossa região, município de Mato Castelhano, a Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo um homem por tráfico de drogas. Ele era o condutor de um veículo Voyage com placas de cruz alta, 250 gramas de cocaína. Foi apreendido esta droga e esse homem foi preso também na noite de ontem na BR-285, trecho Lagoa Vermelha-Mato Castelhano. Junto no automóvel estavam mais três pessoas, também naturais da cidade de Cruz Alto. Ele foi preso e levado ao presídio regional de Passo Fundo. O veículo foi retido, a droga apreendida, e os três, após serem ouvidos, foram liberados. Uma briga entre gangues, entre indígenas, acabou resultando em duas pessoas gravemente feridas. Uma delas teve a parte do seu braço mutilado. E a outra vítima, uma outra indígena, acabou tendo um corte profundo na região da cabeça. Tudo isso desde o dia 28 de abril do mês passado é que esses grupos indígenas vêm disputando a liderança do grupo. E diante disso, no dia de ontem, parte desse grupo acabou retornando para a área indígena e acabaram entrando, então, em vias de fato. A polícia foi acionada, esteve no local e disse que a área está tensa, bastante sensível, bastante complicada, a área indígena, que divide os municípios de Cacique Doble e também de Sananduva. E uma das principais informações que movimentaram a espera policial na região vem de Passo Fundo. Ontem à noite, a Brigada Militar foi chamada para atender a uma ocorrência no bairro Eduardo Traim, no município de Passo Fundo, onde, segundo informações, três pessoas haviam sido amarradas. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram essas três pessoas já sem vidas. Elas foram enforcadas com lacres plásticos, conhecidos como enforca-gato. Segundo as informações, dois indivíduos estiveram na parte da tarde para tentar comprar o imóvel, sendo que retornariam à noite para selar o negócio. À noite, eles retornaram, mas, infelizmente, a polícia está investigando a possibilidade desse triplo homicídio. Foram encontradas enforcadas uma menor, Kathleen Padia dos Santos, de 15 anos, a tia dela, a Jennifer Padia dos Santos, de 26 anos, e o pai da adolescente, Alessandro dos Santos, de 34 anos. Nada foi levado, apenas as três pessoas encontradas mortas e enforcadas. Polícia civil, os policiais da DP de homicídios, Brigado Militar, o IGP, Bombeiros e SAMU atenderam a esta ocorrência. Lagoa Vermelha, as últimas horas foram tranquilas com relação aos crimes, já na nossa região, bastante movimentada. Voltamos, a qualquer momento, aqui nas plataformas da sua Lagoa TV e da Lagoa FM. Uma excelente noite a todos vocês, eu volto amanhã. E o Telejornal de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã a partir das 19 horas com mais uma edição. Lá no nosso site, lagoatv.com.br, estão todas as íntegras das reportagens que você viu aqui. Uma ótima noite para você, até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho